Alô, festival de inverno! Alô, das verdelhas! Levanta a mão, rapaziada! Levanta a mão, quem tá feliz aí? Ô, dá pra vincelar e pina o bumbum! Tira o pé do cheiro, galera! Dá pra vincelar e pina o bumbum! Bom dia, gente! Oi, oi, meu bumbum! Pedi pra parar Domingo de tarde Chama pra dar o rolê E deixe na época no Cruzeiro Eu só tomo 51, mas na conta tem um milhão Sou rei da cacibinha, o menor vai de alfocão E a gente vai botar pra fuder! E fudeu, João Falcão apareceu! Tira o pé do cheiro, galera! Ô, dá pra vincelar e pina o bumbum! Eu vou vincelar e pina o bumbum! Oi, 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 oi! Sai, oi, 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 oi! Vambora, vambora! 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 Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver E dá pra ver, sim Olha comigo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rola pela cidade Convida com a cibia, vestida e a época no cruzeiro Eu sou pura aceitação Tem alguém solteiro aí? Bebe-se, bota meu CD, patorando em claridão Dá pra pincel e pino bumbum Dá pra pincel e pino bumbum Tá fraco, tá fraco! É aqui ó, marrumino nessa entonação Com essa potência, peraí Agora é eu contra vocês Primeiro é eu Agora é vocês, vai Não dá pra mim não, que o povo de Águas Vermelhas é foda! Hoje é quinta-feira, queria agradecer a presença de cada um de vocês Eu tô ligado, tio, quem vai trabalhar amanhã aí? Mas tá, não queria não, né? Quem quer trabalhar amanhã tem que trabalhar Eu também é uma preguiça pra trabalhar, rapaz Tem alguém que tem medo de foice? Tem alguém que tem medo de enxada? Eu tenho medo de foice 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 Eu tenho medo de chave Cresci no meio do bar Sempre fui trabalhador Trabalhar a vida inteira Minha mão já galejou Fui pra São Paulo Tudo deu certo De uma coisa tem pra voar Eu tenho medo de foice Eu tenho medo de enxada Eu tenho medo de foice Eu tenho medo de enxada Eu tenho medo de foice Tô com medo da enxada O meu é da foice Olha, Ramonis, Salomis Tô com medo de enxada Eu tenho medo de foice Eu tenho medo de enxada Feliz Eu tenho medo de foice Tô com medo da enxada Quem tá feliz ainda, meclam Eu cresci no meio do parque, sempre fui trabalhador Trabalhar a vida inteira, minha voz já calizou Fui pra São Paulo, pá Tudo deu certo, nenhuma coisa tem papo Eu tô meio de foice Eu tô meio de foice Eu tô meio de foice Eu tô meio de chato Eu tô meio de foice Eu tô meio de chato Eu tô meio de chato Juro, beba, dá rolo ao contrário, moço Vamos tocar no mais 50 anos, dá uma chinelada na cara desse vagabundo, moço Festival de Menor Quebra, quebra Quem gostou da Havaia aí? Repertório novo Boa, Juro, beba Sué, Juro, beba Piano no canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na facinho A lagosta importada Veio preparada Foi no bailão Que ela começou a jogar E ela começou a jogar Que não dá pra preparar Vai descendo com a boca e a moça Vai me fazer sim, favor E bota um ralço na língua Vai descendo com a boca e a moça Vai me fazer sim, favor Eu disse Bota um ralço na língua Vai descendo com a boca e a moça Vai me fazer sim, favor Foi na Havaia aqui agora Minha leitura é pouca Vai errando a letra toda Seu rei da cacivinha É a melhor banda do Brasil É o robo da pra acertar, Juro, beba Pera aí Mina simpática Milhão de canto Quando o rio brotei na área Foi no bailão da serra Que ela me Jojo na facinho Ela é goste embostada Veio preparada Foi no bailão do beco Que começam a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou te mandar pra passar Que não dá pra recujar E bota um ralço na língua Parecendo com a boca e a moça Vai me fazer sim, favor Hoje a noite eu vou te deixar Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho E de cinco apurras na linha Parecendo com a boca e a moça Vai me fazer sim, favor Esse é o swing, vambora Meu prefeito, Nilson Campos Meu vice Itadididi, tamo junto Prefeitura Municipal de Ocas Vermelhas Repertório novo Canta comigo aí Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Se não faz uma pergunta Perguntei, notei Fiz cura, ela falou Aí, benó E o que era mais Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Delizando no colo do pai É um disco voador Um disco voador Vai, Gilberto Quem tá feliz é ainda um brinco Rosimbaldo Produções Novinha Meu novinha Oh, meu novinha Oh, meu novinha Oh, meu novinha Oh, meu novinha Senta a pampa Oh, meu novinha Olha as rodadas A Clarissa bebê Oh, meu novinha Todo mundo sabe disso Oh, meu novinha A pegada que ela tem Vai, novinha E vai, novinha 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 Quebra Vai, novinha Vai, novinha E vai, novinha E a novinha senta a pampa Todo lança a notícia E a novinha Bota a bicha preta na mesa E vai novinha Tu vai novinha Tu vai novinha Vai novinha Tu 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 vai novinha Bota a bicha preta na mesa E a novinha Canta comigo aí Tô de boa, tô pro caço Observando tudo com o meu cupom na mão O cravo tá batendo, tem rabito balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Aquela não demore mais respeita a vida Ajuda aí, porra Porque o cravo tá batendo A rabito balançando O corpo tá comendo Chacoalha, vou embora Bota a bicha preta na mesa 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 Se liga não, seu cara não, se liga Se liga, agora vamos para cá, vai Tô com cara, tô de boa, vou assurar do carro Tá me sentando tudo com o meu copal na mão O grau tá batendo, tem padeira, balançando, não, caiu Mas tem dois dias, pô, mas aquela demola em barretura E o não é não, minha leitura é pouca, moço O golpe tá batendo, o papel tá balançando O pau tá gemendo e o jumbito tá adorando Vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vai, vai Vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão Vai no chão, vem, vai no chão, vem, vai no chão, vem Gritar feliz aí no gritar Suiga, suiga Vamos lá, chuvemba Soca a mãozinha em cima A partir de agora não quero ver ninguém parado Tira o pé do céu Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Quebra, quebra Joga tudo pra cima, galera Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vou sentar, 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 sentar Quebra! Vou ser de namorado, moça Pra ver seu namorado, salar Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão E se ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, creu e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro bode Oi, oi, ela ainda ligou pro bode Você de namorado, moça Pra ver seu namorado, salar Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão Deixou ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, creu e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro bode Ela ainda ligou pro bode Oi, 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 oi Cadê a torcida do Atlético? Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Cruzeiro? Cadê a torcida do Flamengo? Quem é da paz, quem é da paz, joga a mão em cima Só quem é da paz, só quem é da paz, joga a mão em cima O vovô manda o refrão, não preciso de se entrar Entra o radão de uísque no bordo, pitbull bravo Entra o radão de uísque no bordo Vai, puxa o cabelo dela Pitbull bravo Pitbull bravo Pitbull bravo Pitbull bravo Joga as suas bolsinhas em cima aí Joga as suas bolsinhas em cima aí Azul, 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 geral, geral Olha o oi, olha o oi, olha o oi Oi, 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 oi Vou mandar o refrão, não preciso de se entrar Vou mandar o refrão Entra o radão de uísque no bordo, pitbull bravo Olha o paninho Vai, puxa o cabelo dela Pitbull bravo Rá, 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 rá Pitbull bravo É o pano aí, amigo É o pano Sliga-se, não beba Quem tá feliz ainda é o Gniclã Jelio Focó, rei da casa, se vimos Lá em São Paulo Eu era tenor Quem gostou faz barulho É um real É o real É o real Ana, 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 Ana É o real Ana, 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 Ana É o real Ana, 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 Ana E é um real Lá, Juveva Quem tá feliz ainda é o Grifão É um real É um real É um real A palma da bandana Alô, rei Tenone E eu disse Ana, 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 Ana É um real Ana, Ana, Ana Boa, Júlio, meu Se eu for corrida, cá se vimos A melhor banda do Brasil Se eu quiser contratar Faça lá no escritório, moço Ou uma bolachinha, creme, crack Me pediram essa aqui também, ó Que é o que é Tira o deleque, senão não entende nada E o porto também não, viu, Harry? Eu vou jogar o sapato de sua cara daqui pra lá O que é o que é Começa com B No meio tem C E termina com T Cês não tem vergonha na cara, não, moço Nós num ambiente de família No meio tem uma praça Cês falam não Eu tô falando é da bicicleta, gente Vem dar rolê Na minha bicicletinha Sinto se apaixonar A curva não é minha Vem dar rolê Na minha faca Sinto se apaixonar E o negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tape sua calcinha Segure no botão O negócio aqui é bom Tape sua calcinha Vem dar rolê Na minha bicicletinha Sinto se apaixonar A curva não é minha Vem dar rolê Puxa os olhos Joveva Rasga Prefeitura Municipal de Amas Vermelhas Festival de Verde Mas o negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tape sua calcinha Segure no botão O negócio aqui é bom O negócio aqui é bom Tape sua calcinha Vem dar rolê Na minha bicicletinha Sinto se apaixonar Sinto se apaixonar Vem dar rolê Na minha bicicletinha Vambora Joveva Te amo, Henry Quem aqui toma cachaça cesta? Vai Oh, ressaca do carai Oh, ressaca do carai Oh, ressaca Tira o pé do céu Festival Rasga Oh, ressaca do carai Oh, ressaca do carai Oh, ressaca Puxa os olhos Joveva Rasga Esse é o Tzuyu Que não foi correndo A graça em minha Bora, gordinho Bora, meu vice-prefeito Ita Mas é que aí O pau quebrou Vou no comer Cheguei, bebi em casa Minha mulher Me trago um chá de bota Um sorrisão Eu vou morrer Juro pro Deus do céu Que nunca mais Eu vou beber Oh, ressaca do carai Oh, ressaca do carai Oh, ressaca do carai Tira o pé do céu, galera Tira o pé do céu Ai Ai Que ressaca do carai Oh, ressaca do carai Oh, ressaca do carai Vambora, se não beba Vambora, vambora Quem gostou faz barulho É Ah 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 Amém.